Cheiro de amor Cheiro de amor, cheio de amor Há um perfume secreto Bem no coração dos seres Embriaga o olhar dos homens E a alma das mulheres Cheiro de amor, cheio de amor Só sente o amor que cheira A fantasia do tempo Que vai passando no vento De pirata e jardineira Cheiro de amor, cheio de amor Nas espumas de cerveja O cheiro de toda rosa De toda coisa bonita Com uma boca que se beija Iê, 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 oô Te conheço pelo cheiro Olha o jeito que ela anda Iê, 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 oô É o swing brasileiro Faz lembrar que a acne vira anda Pelo som que faz o cheiro quando a multidão comanda É o swing brasileiro, é assim que toca a banda Cheiro de amor, cheio de amor, cheira mais que bem me quer Cheira mais que mal me quer, ainda mais que qualquer flor O teu cheiro de mulher Cheiro de amor, cheio de amor, cheira mais que bem me quer Cheira mais que mal me quer, ainda mais que qualquer flor O teu cheiro de mulher Diga aí, Márcia! Cheiro de amor, cheio de amor, há um perfume secreto Vem no coração dos seres, embriaga o olhar dos homens e a alma das mulheres Cheiro de amor, cheio de amor, só sente o amor que cheira A fantasia do tempo que vai passando no vento de pirata e jardineira Cheiro de amor, cheio de amor, cheio de amor É, 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 é o swing brasileiro, é assim que toca a banda Cheiro de amor, cheio de amor, cheiro a mais que bem me quer Cheiro a mais que mal me quer, ainda mais que qualquer flor Qualquer povo dá cheiro de mulher